A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a partir de vários ângulos podemos colocar em prática a palavra que ouvimos hoje. Mas quero propor-lhe hoje apenas uma expressão. Teu Pai que vê o que está escondido. Deus não é uma construção da inteligência humana. Como se eu dissesse, eu posso acreditar em uma coisa, em outra coisa, como se fosse uma prateleira de supermercado, aquelas gôndolas onde eu escolho o produto que quero. Para nós cristãos, Deus é e me antecede. E cada pessoa humana precisa descobrir que aquele que está escondido, que não grita, mas ele sabe o que está acontecendo, ele conhece o nosso coração quando nós rezamos, conhece o nosso coração quando nós praticamos a caridade, quando nós praticamos a penitência, ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Viver a palavra hoje, voltarmos para aquele que está escondido, que é o nosso Deus. É o Pai, o Pai que vê tudo lá dentro. Ele nos conhece e nos conduz pela mão. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto